Eita coisa ruim é tosicolo, dói demais, você não pode virar a cabeça para um lado, para o outro, para cima, para baixo, porque dói muito. Então, hoje eu vou te ensinar como tratar de tosicolo. Tocicolo nem sempre é um problema para ajuste quiroprático, a não ser que tenha ali na região cervical uma renda de disco. Tocicolo é mais um problema o que? Muscular. Eu vou te ensinar como tratar de maneira eficaz hoje, tá certo? Fica aí, ó, eu quero te apresentar essa cadeira, é uma cadeira usada para quick massagem, uma massagem rápida. Você vai poder fazer o tratamento para tosicolo tanto na cadeira como essa, como em uma cadeira comum como essa aqui, tá certo? Mas antes de começar a prática e te ensinar direitinho, eu quero te pedir, dê seu like, se inscreva, compartilhe, se inscreva se estiver no canal do YouTube, tá bom? Curta se estiver no Instagram. Eu sei que você tem que movimentar isso, sabe por quê? Porque a plataforma vai entender que é um assunto relevante e vai distribuir para mais pessoas. Foi útil para você, vai ser útil para o seu próximo, beleza? Vamos à prática agora? Quero chamar aqui o modelo Jonatas. Jonatas, vou te ensinar primeiro em uma cadeira, nessa cadeira aqui profissional, que é usada para quick massagem, depois em uma outra cadeira, tá certo? Vamos lá Jonatas. Sente aí, beleza? Confortavelmente, tá? E ele vai encostar. Se o pescoço dela estiver muito doendo e ele não puder encostar assim, beleza? Ele vai ficar um pouco mais levantado, tá? Se ele puder encostar melhor. Pronto. Deixa eu te explicar. Geralmente, o problema no pescoço é um problema de enrijecimento e inflamação na região do trapézio. Dói toda essa parte. Às vezes, mais um lado do que o outro, tá? O que você tem que fazer? Justamente, massagear essa região. Tá vendo? Como é bom o quiropraxista também ser um massoterapeuta, uma coisa colabora com a outra. E o massoterapeuta fazer creopraxia. Olha que maravilha. Ó. Você vai massagear essa região bem devagar. Estou aqui até pegando forte. É só uma simulação, claro. Mas aqui, ó. Você vai massageando essa parte do trapézio aqui, ó. Toda, ó. Bem devagar. Bem devagar. Vai massageando, liberando aqui, ó. Toda a musculatura aqui, distensionando, ó. Às vezes, vem até aqui embaixo, no tecido conjuntivo escapulatório aqui, ó. Massageia, ó. Seria bom. Se for possível, coloque o braço, ó. Do paciente assim. Pra você localizar aqui melhor, ó. Ó, e vai massagear de leve, tá bom? Massageando dessa maneira, tá bom? Massagia assim, ó. Sempre repetindo os movimentos. E massageia também o outro lado. Essa região aqui, ó. O importante é que você vai massagear. Tá certo? O problema de torcicolo resolve com a boa massagem. Ó. Essa parte aqui do tecido do occipital, ó. Da nuca aqui, ó. Bem devagar. Vai massageando, ó. Tá vendo? É só repetir os movimentos. Massagear. Tá certo? Aí a pessoa levanta um pouquinho, ó. Com certeza, já distensionou muito a musculatura. Você faz alongamento sozinho, assim, ó. Movimentando, puxando para cima. Movimenta para o lado. Força um pouquinho o lado que estava duro para ele movimentar. Bem devagar, tá? Para um lado, para o outro. Faz um exercíciozinho, tá bom? O segredo é você massagear. Todo o trapézio e também o tecido conjuntivo escapulatório. Tirando toda a tensão da musculatura, tá certo? Vamos ver como é que faz na outra cadeira. Aqui, ó. Uma cadeira. A preferência, a cadeira que seja toda reta aqui, né? Tá? Sente aí, por favor, Jonatas. Sente assim, dessa maneira, tá? De preferência, que o encosto, tá dando para ver o encosto aí, Anderson? Que o encosto aqui, ó. Seja mais alto. Para ele encostar um pouco a cabeça. Para não ficar assim dobrado. Com o pescoço doendo, ele não vai poder fazer isso. Então, que seja mais alto. Um pouquinho mais alto. Como essa cadeira tem o encosto mais baixo, você segura aqui na testa dele. Então, você vai fazer a massagem com a mão só, ó. Apertando. De cima para baixo, tá? Ó. Com a mão só. Apertando, massageando. Ó. Massageando também a região toda do trapézio. Tecido conjuntivo escapulatório, tá? Massageando. Tá certo? É. É só massagear. Que vai. Talvez uma sessão só não resolva. De imediato. Faz uma outra sessão. Ou mais outra sessão. Para resolver o problema. Beleza? Então, é isso aí. O problema de toxicólogo tem que fazer uma massagem. É um problema muscular. Nem sempre é um problema crioprático. A não ser que tenha uma hernia de disco na região cervical. Como eu falei anteriormente. Então, tá aí para você. A dica. Beleza? Lembre de curtir, dar like e compartilhar. Até o próximo vídeo.